Como é que você anteviu que ia marcar gol? Cara, feliz primeiro pelo gol, o mais importante foi a vitória. Quando o Bragantino, como eu falei pra vocês durante a semana, tem o costume de marcar, então quando você joga com a equipe que você já marcou, você tenta levar isso pra dentro do jogo, pra servir de motivação. Então hoje, graças a Deus, conversei com vocês, falei que tinha uma possibilidade grande de eu marcar contra o Bragantino, e feliz pelo gol, e graças a Deus o gol saiu. O time venceu e ainda jogou bem, essa tríplice coroa é muito importante? Com certeza, né? Não tem coisa melhor do que você conseguir seu objetivo dentro do jogo, mas o mais importante foi ter conseguido a vitória, e a gente espera dar continuidade no próximo jogo. Você tem desiderado por que a equipe jogou hoje tão bem, jogou tão solta? Jogou pra frente, cara, a gente trabalhou firme durante a semana, né? Muito trabalho tático, né? Acredito que teve a mão do Sérgio mais uma vez, não tô aqui pra puxar saco, mas ele mudou um pouco o esquema da equipe jogar, principalmente no meu posicionamento, que eu sou um jogador que joga do lado ali, ajudando a equipe marcar o lateral ali, quando tá sem a bola, hoje eu joguei mais próximo do gol, tanto é que a bola sobou pra mim ali, num belo passo do Felipe, eu consegui fazer o gol. Então, a gente jogou pra frente, principalmente da maneira que a gente treinou, e deu certo. Tinha um boato de rede social que eu acho até ridículo, de que a equipe vinha jogando mal por causa do Sérgio. O Sérgio sai, a equipe joga bem, ganha, faz gol e tal. Alguns jogadores que saíram até disseram, ó, não tem nada a ver, nós vamos inclusive dedicar essa vitória a ele, porque se a gente subir, ele sobe junto com a gente, ele fez parte, né? Esse pensamento tá em você também? Não, com certeza, né, cara, o Ciel é um grande jogador, uma grande pessoa, que em pouco tempo que eu estive aqui, tive o prazer de conhecer, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o momento que ele teve aqui, ele tentou nos ajudar, né, isso fica mais pro torcedor, né, mas a gente separar essas coisas aí, e se apegar em quem tá aqui, né, quem ficou, porque só assim a gente vai conseguir nossos objetivos. Você já tá de olho, cabeça voltada pro próximo jogo, Bahia? Com certeza, é descansar agora, e não tem como não descansar e pensar no Bahia, e aí, com certeza, é uma grande vitória lá.